Bom dia! Tudo bem com você? Começamos agora então mais um papo da Cidadela. Vamos dar só mais uns minutinhos aí pra galera ver se aproxegando, sentando, passando seu café, seu chá e a gente começar o nosso papo. Lembrando que essa é uma conversa que a gente faz todo sábado às nove e meia e ela não fica gravada, ela vai acontecer só aqui e quem vai poder ter acesso às antigas gravações é essa aqui, é só quem é membro da Cidadela, que depois explica um pouquinho melhor, que é o meu grupo de assinatura. Bom dia, Paulo. Tudo bem, mano? Fala, pessoal. Carlos, Bruno, Valdecir. Então, mas por enquanto eu tô fazendo elas abertas pra de repente chegar mais gente e a gente poder ajudar mais pessoas. Porém, os temas, de forma geral, e as sugestões e a troca, ela acontece mais dentro da Cidadela, que é o meu grupo fechado, do Telegram e toda uma plataforma que tem de conteúdo exclusivo. Fala, Gilda. Bom dia, mano. Então, isso aqui é o quê? É um podcast, podemos dizer, gravado ao vivo. Ele vai durar de 15 a 20 minutos e ele não tem roteiro nenhum. Essa é a guardiagem dele. A gente meio que vai fazendo trabalho aqui em conjunto, de acordo com o que fizer sentido aí pra vocês, o que vocês estão sentindo e o que tá passando na minha cabeça nesse instante que eu liguei aqui pra começar o negócio. Então, qualquer momento no meio do caminho aí, faz um comentário e escreve o que que tá sentindo, qual é a tua dificuldade. Bom dia, mano. E daí a gente faz esse bate-papo informal em conjunto. Lembrando de novo, isso aqui não vai ficar gravado. Só tem acesso às gravações quem faz parte da Cidadela em si. Se tu ainda não assinou, vai ser a tua única chance de consumir esse conteúdo aqui. Se tu é um novo seguidor, que eu recebi uma galera nova do Léo ontem, então seja muito bem-vindo. E eu acho que esse papo aqui de 15 a 20 minutos é uma boa introdução ao meu tipo de conteúdo, ao meu estilo de conteúdo. E ver o quanto que ele pode gerar valor pra ti, ele faz sentido pra ti. Beleza? Então, vamos lá. Eu tô aqui nesse cenário aqui meio estranho, que é um hotel, né? Por que eu tô no hotel? Porque eu tô viajando há um milhão de horas pra um casamento. E eu acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar. Que é sobre casamento, matrimônio e até especificamente sobre a cerimônia em si. E um pouco do simbolismo que isso representa. E até talvez é importante a gente resgatar um pouco isso que eu sinto na sociedade atual. Tá meio que caindo em descaso, assim. É um rito que a gente tá basicamente abandonando, né? Então, esse casamento específico é um casamento muito especial. Porque é um casamento de um aluno meu, de um mentorado meu, que tá nos meus primeiros quase... Ele tá comigo quase há três anos. E nesse processo em conjunto, da Academia do Homem Virtuoso, que é esse encontro semanal, né? Do meu grupo fechado, de mentoria só de homens. A gente fala bastante sobre relacionamento, sobre matrimônio, sobre casamento. E ele sempre esteve bastante aberto, mas no meio desse processo ele foi ficando cada vez mais. E a minha esposa faz um trabalho parecido com o feminino e com mulheres. Então, no meio do caminho ele indicou, na época era a namorada dele, pra fazer o trabalho com a minha esposa. E daí os dois juntos se transformaram bastante, assim, nesse processo. E daí eles se transformaram tanto que eles convidaram a nossa filha, Nala, pra ser a daminha que vai levar as alianças. Pra simbolizar um pouco o quanto que eles são gratos pela gente, pelo nosso trabalho. Que o casamento deles em si, ele foi muito influenciado pelo nosso trabalho. Então, isso é uma das coisas raras que acontecem, que são muito incríveis, né? No meio do processo que eu tô fazendo isso já há alguns anos, eu já casei alguns homens, né? Eles passaram pelo processo, mudaram de DS, abriram e pediram em casamento e depois casaram. E esse em si tem um valor até mais especial, que vai ser simbolizado com a Nala. Que, na realidade, não tem nenhuma relação direta com a família, mas levando as alianças, que é uma coisa incrível, né? Bela, simbólica, a Nala tá muito feliz. Ela tá muito animada com isso desde quando ela foi convidada. E só que, curiosamente, eu passei por uma experiência num casamento faz, literalmente, duas semanas atrás. Então, tiveram dois casamentos meio que conjuntos. E antes disso, com a pandemia, também, eu não ia num casamento faz muito tempo. Cara, eu adoro casamento, né? Mas todo mundo gosta um pouco, né? Mas eu gosto bastante, eu e minha esposa. A animagem é que a gente é muito, não muito de night, de boate, dessas coisas. Então, é um momento que a gente consegue botar pra fora um pouco mais de sentimentos, né? De dançar e da música. E daí, nesse último casamento, que passou que eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, né? E agora, vindo pra isso, me preparando o que vai ser daqui a poucas horas, algumas ideias foram caindo, assim, na minha cabeça. E daí, qual que eu acho que é a principal? Minha filha tem quatro anos e ela tava lá nessa experiência pela primeira vez. E daí, eu lembro que ela falava assim, Papai, quem que é essa pessoa, né? Tipo, ela é uma princesa? Falando da noiva, né? E, cara, uma noiva é uma coisa muito mágica, na realidade, né? Com, não sei, existe todo aquele vento pra segurar ela, ela é meio que a coisa principal, mas o jeito que ela se arruma e tal, realmente é uma princesa. Só vê, é isso que a gente tá simulando, né? E também que a gente não vai tão crazy com o homem e tal, mas naquele instante ele também, ele tá mais próximo de um príncipe, né? E daí, tu pode pensar assim, cara, porque em pleno 2022, a gente tá fazendo um roleplay aí, uma brincadeirinha teatral, fingindo que tem uma princesa casando com um príncipe, entendeu? Tipo, meio patético, qual é a moral disso tudo? A gente ainda gasta uma fortuna com isso, a gente gasta um monte de tempo pra se locomover e pra unir tudo, pra fazer aquele teatrinho como se estivessem realmente unindo dois reinos, né? E quase aquele peso que tinha, tipo, né? Ah, e agora uma nação vai ser criada na união desses dois nomes e toda uma série, né? De uma nova linhagem de seres humanos vai nascer por conta dessa união. Então, como hoje nasce uma nova nação e uma nova linhagem de seres humanos, né? Então vamos levar isso a sério e gastar milhares de reais e reunir todo mundo pra celebrar isso. Cara, tipo... Para quê, tá ligado? Para quê tudo isso atualmente, né? É no mínimo uma coisa incrivelmente exagerada e, em vários sentidos, desconectada um pouco de como a gente vive a vida hoje, como a sociedade funciona, né? Então, e daí por isso que é mais comum, né? Eu tô fazendo esse trabalho e agora há oito anos vai fazer o que eu tô fazendo, muito focado no masculino, né? Em relacionamento. A gente fala assim, cara, não vejo sentido, na realidade, no casamento, né? Não vejo sentido no casamento, pra começar, porque é uma coisa que parece muito rígida e antiga e ele meio que é feito muito por uma pressão social, exatamente por amor, né? Visto que há pouco tempo atrás do casamento tu nem sabia quem era noiva direito, né? Era tudo meio arranjado, né? Então é muito recente essa questão da escolha no casamento e a escolha no amor. E daí, além disso, mais ainda, eu não vejo sentido na celebração em si. Porque a celebração em si, cara, pô, é uma entrada no apartamento, entendeu? E... E ela pede tudo aquilo e faz tudo aquilo e, cara, não sei se é o jeito mais inteligente de a gente começar tudo isso, com essa coisa toda, né? Cheio de franfarra, cheio de exagero. E numa coisa quase, né? Disney, Mundo das Princesas, exagerado, que é tipo, realmente tem um cavaleiro branco e uma princesa, eles vão ser felizes para sempre. E cria um ideal tão alto e tão grande que tu fala assim, cara, mas na real o casamento não é assim, sabe? No casamento não é véu e glacê e violinos tocando enquanto a mulher está andando, entendeu? Quando a mulher está a quarto do dia não tem nenhum violino tocando, não, entendeu? Então, ele põe um ideal tão alto e tão grande que tu vai estar fadado a meio que voltar para a vida real e olhar e falar assim, cara, não, não sustentou aquele negócio, né? Foi incrível naquele dia, eu entendo, foi uma celebração do amor, mas o amor em si, ele está muito distante daquele evento específico, mágico e idealizado. E daí tu parou pra perguntar o quanto que eu deixar ele tão mágico e idealizado assim, não joga contra. Porque eu crio essa separação entre o ideal do que é real e do que eu vou ver no dia a dia. E daí faz sentido eu falando com meus mentorados e com meus seguidores, falar assim, cara, não sei se eu quero fazer um negócio desse, não sei se é a melhor ideia, né? Eu acho que eu quero só, talvez construí-lo em conjunto com ela, pode ser, eu me vejo mais forte em conjunto, mas toda essa, essa, essa festa assim, cara, parece uma coisa meio antiga, assim, impressionado pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, que, não sei, prefiro fazer uma viagem. Sim? Faz sentido? Já sentiu o parecido? Tu conhece alguém que tem uma visão assim? Eu sinto que é cada vez mais comum essa visão, tirando a celebração. Cara, e sendo bem sincero, era meio que a minha visão por muito tempo. assim, eu falei assim, cara, é muito dinheiro, entendeu? É uma coisa muito grandiosa e é muito, é isso, desconectado da realidade, desconectado. Então, não sei se é o melhor caminho. Só que ao mesmo tempo, quando, assim, eu conheci minha esposa, né? E quando eu pedi pra ela, eu já pedi com certeza, eu falei assim, cara, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Eu quero fazer alguma coisa porque eu quero meio que celebrar essa nossa união. E ela falou assim, eu também quero celebrar a nossa união. a minha gente fez. Mas eu vou admitir, cara, que eu não fiz exatamente super comprado com a ideia, assim. Tipo, assim, cara, é isso, é importante, vai ser incrível e tal. Eu fiz tipo assim, cara, eu acho que faz sentido. E naquela época, eu não, eu tinha uma certeza que ia ser só com o meu dinheiro, que não era muito naquela época. Eu falei assim, cara, eu ia ter que fazer algo bem tranquilo pra poucas pessoas. depois todo mundo foi entrando, os pais quiseram participar, insistiram, daí virou uma coisa um pouco maior. Mas na época era mais, a gente ia ter que bancar, então, cara, vai ser algo pequeno, mas vamos fazer algo. Não tendo muito convencido. No final, quando virou aquela coisa gigantesca, que nem um casamento tradicional, o nosso tempo foi tão grande, mais ou menos assim, porque eu imaginava foi gigantesco. E foi bem, tipo, idealizado, coisa de, com todas as musiquinhas e todas aquelas flores, aquela coisa bem grandiosa, assim, clássica, né? E daí acaba aquele negócio, uma conversa que eu tenho com a Pri até hoje, aí é noiva, não é hora de entrar nisso aqui, mano, mas que bom você estar aqui, falando de você, indiretamente. Quando acabou o casamento, durante o casamento, eu lembro que eu olhava o papel, eu falei assim, cara, que bom que a gente fez esse negócio aqui. Porque racionalmente, não faz sentido torrar, na época era isso, 60 pau, agora já é 80, 90, 100, 150 mil reais pra uma noite. não faz sentido esse movimento, cara. Tipo, literalmente a nossa vida poderia ficar muito mais tranquila, com um carro melhor, com a entrada do apartamento, é uma insanidade, é uma insanidade. Mas ao mesmo tempo, casar em si não faz sentido, se for pra pensar. E ter um filho faz menos sentido ainda. Uma imagem que eu sempre trago pros mentorados, é a seguinte, imagina que tu teve algum acidente, sei lá, tipo, de carro, ou de avião, e tu tá meio que perdido no meio do mato, pra sobreviver. E tu tem que andar alguns quilômetros pra chegar em alguma estrada, algum lugar pra sobreviver, e cara, né, talvez tu não consiga. Como que tu acha que tem mais chance de sobreviver? Você tá sozinho nessa floresta? Ou você tá com, de repente, a sua mulher, a sua namorada, e mais uma criança? Qual aumenta a tua chance de sobreviver? É claro que sozinho, cara, eu consigo andar mais rápido, eu consigo olhar com mais calma, eu consigo escalar uma árvore se precisar, eu fico muito exposto com uma outra pessoa, né, com a minha mulher do lado, ou com a minha filha do lado. Nossa chance de sobrevivência diminui. Então, racionalmente, o matrimônio, não faz sentido, não é uma coisa racional, não é uma escolha que eu faço pra ficar mais seguro, ele me deixa mais exposto. Eu tenho que cuidar de mais pessoas agora. E a gente, como todo, se move mais devagar com uma unidade. Então, ter filho, casar, e fazer uma festa, nada disso faz sentido. E essa nossa sociedade pragmática agora, meio que usa esse caminho como desculpa. Mas não é sobre fazer sentido racionalmente. Pra mim, o que acontece, e a garçada que as crianças conseguem ver, né, minha filha consegue ver meio que através da matéria, consegue ver meio que a coisa real que tá por trás. Quando a gente tá fazendo uma cerimônia de casamento, a gente tá evocando os arquétipos. É uma coisa que é muito mais profunda que a realidade, que tá enraizada na humanidade mesmo, milhares de anos. Então, naquele momento, e tu consegue ver quando a noiva tá entrando, eu lembro da Pri entrando, eu lembro da noiva desse casamento, e agora vai ser lindo ver a Leia também fazendo isso. Não é mais ela que tá ali. É uma rainha, cara. E ela pega a força de todas as mulheres que vieram antes dela, que fizeram isso, quase como se fosse, eu sou a rainha desse mundo. E ela anda com uma altividade, com uma presença, que talvez ela nunca vai conseguir andar mais na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, aquele teatro no qual ela evoca esse arquétipo da rainha, é muito importante, porque com toda aquela encenação, é quase como se você tirasse uma chave e falasse assim, eu tenho o poder dentro de mim. E eu sou sim uma rainha, e daqui pra frente eu vou reinar o reino da minha família. Olha que forte esse conceito. E se eu não tivesse todo aquele show, simulando como se ela fosse realmente uma princesa, é mais difícil a gente ativar isso, que tá adormecido dentro de todos nós. E quando tá lá, agora eu vou ver também o Igor lá, ele vai estar parado, sentado. Cara, ele é um cara que, ele tem presença, ele consegue ver com uma boa postura. naquele momento quando a noiva entrar, ele vai ter a altura de mil homens, cara. Porque ele vai estar fazendo realmente algo que é muito maior do que ele. Ele vai estar de pé no altar, esperando a rainha dele se aproximar, pra assim que ela chegar, ela afirmar, agora a gente vai começar uma nova nação. A nação que vai vir da nossa união. Tu entende o dever e a responsabilidade que tem nesse movimento? É gigantesco. E daí, nesse sentido, como um rei e uma rainha, não tem mais a ver com eles. E o que eles querem, o que eles não querem, tem a ver com o reinado que eles vão construir. Então o Viro dá um senso de responsabilidade, dá um senso de dever, dá um senso de nobreza, que sem aquela cerimônia toda, é difícil a gente realmente reconhecer. Mas na prática, galera, toda família é uma nação. Toda família é um reino. Toda vez que a gente pode se unir, pra conseguir deixar a nossa iletividade, continuar a deixar um legado, a gente tá realmente modificando o mundo pra sempre. Criando uma linhagem de seres humanos que não existiria se não fosse pela nossa união. Isso é muito sério, cara. E é muito grandioso, e é muito nobre. Então quando a gente tem todo esse evento, esse estardalhaço, não é como se a gente estivesse aumentando a realidade. Na real, ainda longe, a gente tá começando a chegar perto do real. Tu entende? É meio que uma tentativa de falar assim, cara, algo grandiosíssimo tá começando aqui, e eu vou tentar fazer todo esse evento pra tentar chegar perto de quão importante, belo e sério é isso que a gente tá fazendo. E é isso que é o matrimônio, e é isso que é essa celebração do casamento. E eu lembro, nas semanas atrás, eu olhando pra isso, e eu também agora, eu vou olhar no dia de hoje, mais com minha filha envolvendo o processo, cara, e fica emocionado do jeito que toca a alma, né? Que, cara, é como se eu estivesse vendo todos os reis e rainhas da história sortificar a criação de uma nova nação. E eu tô conseguindo vislumbrar de novo isso através dessas duas pessoas aqui, fazendo isso. Olha que coisa mágica, cara, ainda mais no mundo, ali o Carlos tá fazendo também, que não tem mais rito de passagem, e é uma coisa que eu falo bastante nos meus grupos, né? Que os ritos de passagem são muito importantes pra gente conseguir virar alguma chave, e no mundo atual não tem mais rito nenhum. Cara, esse é meio que o único, que sobrou. E daí tu vai tirar um negócio desses, vai ser difícil amadurecer, vai ser difícil virar chaves e entender o que eu tinha que fazer antes e o que eu tenho que fazer depois. O que muda quando eu sou, tipo, um príncipe errante, andando por aí e me divertindo? Tipo o Buda mesmo, né? Quando ele sai também do castelinho dele, fala assim, opa, calma aí, tem morte, tem doença, né? Antes eu tava preocupado só com a minha diversão, com o meu prazer em ser feliz. Agora, quando eu der conta que eu sou o rei desse novo mundo, não é tanto sobre mais o que eu quero fazer, o que me agrada. É mais sobre o que eu devo fazer, com a minha estabilidade perante a sociedade. Cara, isso obviamente vem com o peso, mas também é uma bênção, ele te dá um caminho, ele te dá uma utilidade nesse mundo. E quando tu vira um homem, né? Um esposo, um pai de família, fica mais claro um pouco qual é o nosso papel. A gente carrega daí o peso com alegria e com leveza. Mas, sem todo esse ritual, sem toda essa cerimônia, é difícil a gente reconhecer o quão belo e incrível aquilo que a gente tá fazendo. E eu ainda acho que é pouco. Acho que a gente não chega no quão profundo é, mas a gente tenta. E daí a minha defesa do papo de hoje é falar assim, cara, vamos continuar tentando simular, né? Ou lembrar o que que é um casamento, o que que é uma união de duas famílias e o peso que isso tem pro mundo e o quão incrível isso é. E o casamento é nada mais que uma tentativa de tentar chegar um pouco mais próximo da verdade. É isso, hoje tá um pouco mais emotivo porque vai ter um casamento em poucas horas, mas eu queria compartilhar um pouco com vocês uma ideia sobre isso. E é isso. Então, vamos tentar casar mais, pessoal, como a gente puder, dentro do que cober do nosso orçamento. Vamos fazer essa luta que eu acho que vale muito a pena. Faz sentido pra gente? Boa! Então é isso. Esse foi o nosso papo da Cidadela de hoje. Lembrando que eu tô fazendo poucos agora que estão acontecendo fora do nosso grupo fechado, que é no Telegram em si, pra talvez chegar mais gente e te mostrar como que funciona. O que acontece também no papo da Cidadela é que te dá a oportunidade dos próprios membros participarem da conversa e a gente troca uma ideia e eles tiram comentários que fica muito mais rico. Isso aqui, como eu falei, não vai ficar no ar, vai ficar só pra quem é membro da Cidadela, que é quase como se fosse meu Netflix de conteúdo. Lá eu dou um aulão de mais ou menos 50 minutos por mês, ao vivo, e mais toda semana um podcast exclusivo desses de 15, 20 minutos. Mais um monte de conteúdo, mais um grupo fechado do Telegram. Então se tu quiser ficar mais próximo do meu tipo de conteúdo, trocar mais uma ideia comigo e mais importante, se conectar com outras pessoas que estão alinhadas nesses valores pra crescer em conjunto. De repente vale a pena dar uma olhada nisso. Se eu não me engano, agora tá R$39,00 por mês. É uma coisa bem simbólica, só pra te comprometer. Então, vou mandar agir, valeu. Esquece mais sobre isso, clica no meu link da bio e se inscreve lá ou manda uma mensagem que eu te explico mais como funciona. foi um prazer estar aqui com vocês e daqui a pouco eu vou ter um casamento incrível e minha vida vai ser da minha pela primeira vez. E obviamente eu vou chorar e me emocionar vendo um novo rei e uma nova rainha surgindo. Espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima. Tchau.